Olá, meu nome é João Pedro e eu venho falar sobre a nova fronteira da educação, a realidade virtual. Só que para entender essa tecnologia, a gente precisa entender um pouquinho do passado dela e para a gente realmente entender onde estamos agora e para onde a gente irá para o futuro. Pois bem, a realidade virtual não é uma tecnologia nova. Ela começou em 1838 com Charles Whitstone, quando ele criou óculos estereoscópicos, que são óculos 3D angulados. E é uma tecnologia que basicamente passou por várias iterações ao que a gente tem agora. De 1838, só para vocês terem uma ideia, para 1960, engenheiros da Philco criaram um projeto chamado HeadSight, que era um projeto de estímulo visual. Esse projeto foi usado em missões, para fazer algumas simulações. É claro que não deu muito certo, porque a tecnologia era muito limitada na época. Fazendo um outro salto para 1985, dois funcionários da Atari saíram da empresa e criaram a VPL Research, empresa que inclusive criou, cunhou o nome realidade virtual e tentou comercializar, em grande escala, produtos para o uso da indústria, de modo geral. A VPL Research criou, inclusive, um traje cheio de sensores acoplado a um headset de realidade virtual, que é basicamente isso aqui. E a NASA utilizou em 1990 para um projeto chamado Vio, que era um projeto para simulação de missões espaciais. Pois bem, de 1990 para cá, muita coisa mudou. O smartphone cresceu, o uso do smartphone propagou de uma maneira jamais vista antes na história da tecnologia. E diferentes experiências na realidade virtual foram utilizadas a partir do smartphone. E é claro, são experiências não tão imersivas, não tem aquela grande experiência do usuário, mas são experiências bacanas, que foram amplamente utilizadas em diferentes setores, especialmente jogos e também um pouco na educação. Você pode ver pelo Google Cardboard e outros óculos que usam o celular dentro, você realmente consegue extrair algumas experiências bacanas dali. Só que onde estamos agora é totalmente diferente. Eu falei sobre a história um pouco, falei um pouco sobre o projeto Headside, sobre o projeto sobre a VPL Research, falei sobre o Charles Whitestone em 1838, quando ele criou os óculos. Só que agora a gente está num momento totalmente diferente. Por quê? Bem, a experiência do usuário aumentou extremamente, aumentou muito. Agora nós temos óculos com conforto, mas além do mais, nós temos um poder de processamento jamais visto antes. E nós temos óculos independentes como este, que não precisam de smartphone, não precisam de algo externo. E conseguem fornecer uma experiência amplamente imersiva, com muita, muita interatividade. Basicamente, você está fazendo parte de um mundo mágico e altamente interativo. E o que isso quer dizer? Onde que estamos agora, realmente, vai nos dizer onde a gente pode chegar. E na questão da realidade virtual, agora nós temos o poder de processamento ideal, na palma das nossas mãos, onde em casa nós podemos ter um entretenimento incrível. Mas isso se estende e isso deve ser usado nas escolas e nas indústrias e treinamentos de modo geral. Porque é um outro componente da educação que temos agora, totalmente diferente de qualquer tecnologia já vista. Por quê? Bem, agora, novamente, com esse poder de processamento incrível, nós temos a possibilidade de trazer simulações extremamente reais. Agora, nós temos a possibilidade de desenvolver cenários para treinamentos no campo da medicina, para explorar conceitos aprendidos em sala de aula, de maneira extremamente vívida. Imagine você ter uma aula sobre Vênus e você ver o planeta Vênus e poder interagir com simulações sobre o planeta Vênus. Imagine você fazer um treinamento, e isso é verdade, eu fiz esses dias, um treinamento para ressuscitação em bebês. Sim, eu fiz um treinamento sobre ressuscitação em bebês recém-nascidos. E adivinha? Foi muito bacana, foi extremamente rico, aprendi muito e eu tive uma experiência maravilhosa. E o que eu quero dizer é que agora com essa nova componente, extremamente muito bem utilizada na educação, abre-se um novo leque e permite uma aceleração muito acentuada do processo de aprendizagem do aluno. Como eu posso comprovar isso? São com estudos recentes. Por exemplo, a Universidade do Texas e Syracuse, nos Estados Unidos, recentemente indicaram, através das suas pesquisas, que os alunos tiveram um aumento extremamente considerável do foco, da memorização e da motivação a ter acesso a essa tecnologia. E outros vários estudos também comprovam que somente a dimensão espacial dentro desse mundo mágico, dentro desse mundo que eu digo que é mágico mesmo, desse mundo interativo e imersivo, permite realmente, não só a memorização, mas a compreensão de conceitos mais complexos e abstratos, no campo da física, da química, da medicina e por aí vai. No campo da saúde é mais ainda, muito mais ainda empolgante. A gente pode ver que, diferentes, da mesma maneira que eu fiz um treinamento para a resultação em bebês recém-nascidos, a gente pode ver que alunos do primeiro ano de medicina, eles já podem começar a interagir com alguns procedimentos clínicos e cirúrgicos. Ou seja, a aceleração da aprendizagem, ela é extremamente catalisada. Já não é só acelerada, é catalisada. Então imagine você com metodologia ativa, você utilizando, trazendo o seu aluno para a prática e ainda por cima complementando com uma tecnologia como essa. É o que várias escolas fora do Brasil estão fazendo e tendo excelentes resultados, especialmente na Ásia. Alguns locais nos Estados Unidos e alguns locais na Europa. Agora, essa tecnologia, ela não é tão fácil, sim, de ser implementada. Especialmente porque a gente aqui no Brasil ainda está lidando com a falta de inclusão digital realmente ampla. Ainda temos desafios nessa área. Muitas pessoas não têm acesso à internet, aos smartphones, aos notebooks, etc, etc. Não têm acesso a computadores e, mesmo que tenham acesso, não têm o devido treinamento. E isso também não se estende só para a população de forma geral. A gente pode nichar e a gente pode acentuar que professores mesmo não têm esse treinamento. Mas eu quero deixar bem aqui uma reflexão muito importante, que é a adoção de novas tecnologias, essa adoção prematura de tecnologias, essa adoção estar na frente da lança, estar na frente do evento, estar na frente da revolução tecnológica, permite uma competitividade extremamente importante. Por quê? Como eu disse, isso aqui acelera o processo de aprendizado. Isso aqui catalisa e aumenta a imersão do aluno em sala de aula e fora da sala de aula também. Além de promover experiências de entretenimento fantásticas. E eu quero deixar bem claro que, por mais que seja uma tecnologia que ainda, obviamente, carece de ajustes até mesmo no mercado brasileiro, nós temos que olhar para ela como a nova fronteira da educação. Porque essa nova fronteira, ela vai chegar e a gente não pode ficar muito atrás. Nós temos que nos posicionar. E vamos lembrar que a realidade virtual é um novo mundo. Um mundo que agora passou por ajustes e revoluções incríveis, iterações maravilhosas, que nos permite estar numa situação em que ela se encontra de mais fácil acesso, com mais desenvolvimento, maiores alternativas, várias empresas trazendo soluções mais viáveis, inclusive, para o consumidor, de alto poder de imersão. e, vamos deixar bem claro, é um novo mundo, é o mundo da realidade virtual. E nós, seres humanos, somos exploradores por natureza, por definição. É assim que a gente construiu toda a nossa história. E, mesmo que seja um mundo virtual, a gente não pode deixar de ser explorador. Então, eu convido vocês, eu convido todos os educadores, todos os gestores, eu convido todas as pessoas entusiastas da tecnologia a explorarem mais a realidade virtual. Porque, realmente, estamos num outro patamar, num outro momento, e essa revolução deve vir, deve ser estruturada aqui no Brasil. Obrigado.